Pessoal, vamos falar sobre a situação na eleição da Colômbia, hein? Olha, não é que a direita saiu do páreo, ficou a esquerda e os libertários, ou, entre aspas, libertários. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso, Wolkenstein e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem teve a eleição lá na Colômbia, a gente tinha adiantado. Havia três candidatos ali com chances, né? Em primeiro lugar, estava o Gustavo Petro, que é esse rapaz aqui. É um ex-guerrilheiro das Farc, ligado ao plantio de cocaína, ligado ao Foro de São Paulo, ligado à esquerda. Enfim, é a esquerda, né? É o Lula de lá. E ele estava na frente, 40% dos votos. E a questão toda é quem iria para o segundo turno com ele. Na verdade, a esquerda tinha a expectativa de ganhar no primeiro turno, tá? Lá também eles tinham essa expectativa, mas não conseguiram. Ele ficou com 40% dos votos. Para chegar a 50% é muita coisa. E, em segundo lugar, tinham dois candidatos. Tinha o Federico Gutierrez. Eu acho que é assim o nome dele, mas é alguma coisa assim. Se não for isso, é parecido. Federico Gutierrez. Ficou com 23%. Era o cara da direita. Era o cara do Duque, né? Que é o atual presidente da Colômbia. Então, ele queria um governo de continuidade. Esse seria o candidato dele. E, até antes da eleição, ele estava em segundo lugar, né? Ele estava em segundo lugar. E o Hernandes, que foi quem acabou passando, o Rodolfo Hernandes, estava atrás dele. E tinha esse cara, aquele cara que é independente, não está ligado a nenhum partido lá. E, como eu falei no último vídeo, tem algumas ideias libertárias. Eu não vou chamar o cara de libertário, porque a verdade é que eu não conheço muito a plataforma dele. Mas, por exemplo, ele fala coisas como ser favorável à liberação das drogas e ao livre comércio, ou seja, à diminuição do peso do Estado na economia. Então, já é uma boa dica. Está indo por um bom caminho, né? Quem apoia também o Rodolfo Hernandes, que talvez tenha feito diferença nessa reta final, foi a Ingrid Bettencourt. Ingrid Bettencourt é uma senadora colombiana que, durante muito tempo, foi prisioneira das Farc. Ela foi prisioneira, coisa e tal, conseguiu se libertar das Farc, coisa e tal. As Farc, vocês sabem, é um câncer lá na Colômbia. É realmente uma situação muito triste. Essa guerrilha, que, felizmente, aqui no Brasil, o período militar conseguiu acabar com ela. No Brasil, a gente não tem mais esse tipo de guerrilha. Mas, lá na Colômbia, isso continua desde aquela época, desde a época das revoluções, do pessoal que queria criar cubas em toda a América Latina, né? E são movimentos terríveis, porque são financiados pelo narcotráfico, e tem muita força, tem muito poder no interior do país, e fazem atrocidades absurdas por lá. Inclusive, o tal do Gustavo Petro é um ex-guerrilheiro dessas forças esquerdistas. Enfim, o que acontece agora? O segundo turno da eleição vai ser no dia 16 de junho. É isso? Qual a data exata? 19 de junho. Dia 19 de junho, ou seja, daqui a umas três semanas, é o padrão mesmo, né? Vai ser o segundo turno entre o Hernandes e o esquerdista do Petro. E aí, vamos ver. Por quê? O que acontece? Para onde é que vão migrar os votos das outras pessoas? Essa é a grande questão. Se o Hernandes receber a maior parte dos votos do Gutierrez, o que é o imaginado, né? Ou seja, a gente sabe que essa matemática não funciona exatamente assim. Mas, na verdade, na prática, você imagina que muita gente não quer votar na esquerda. Então, a tendência é que muita gente que estava com o Gutierrez, que era o pessoal que votou no governo atual, acabe migrando para o Hernandes, e, com isso, ele teria, certamente, mais de 50%, se todo mundo for. De novo, não dá para fazer matemática simplista assim. Tem que ver como é que vão ser as pesquisas aí de intenção eleitoral até o segundo turno, como é que vai ser o resultado do segundo turno. Então, mas olha só, pode ser que o Milley seja atrapassado por mais um libertário antes, né? Eu sempre falei para vocês, e continuo repetindo, a briga final, a grande briga, vai ser esquerda versus libertário, né? Aqui no Brasil, ótimo, acho que Bolsonaro tem uma excelente posição, deve ganhar a eleição esse ano, acho que é o melhor mesmo. Não vejo nenhum candidato libertário hoje capaz de fazer sequer sombra a Bolsonaro, mas eu não duvido nada que surja em algum momento pessoas com essa visão, principalmente se Lula ganhar a eleição, fica mais fácil para os libertários no final das contas. Não acho que Lula ganhe, não, tá? Mas se ganhar, fica até mais fácil. Olha o caso da Argentina, né? O fato é que muita gente está... O libertarianismo, o anarcocapitalismo, está ganhando muito espaço na política. Não necessariamente com pessoas que se identificam como anarcocapitalistas. Ou seja, não é o caso do cara aqui, ao contrário do Milley na Argentina, o Milley na Argentina se identifica como ANCAP. Mas o Hernandes aqui não. De qualquer forma, você vê a pauta dele é muita coisa, muito similar, né? É isso mesmo. Ter um Estado menor, o Estado intervir menos na economia, esquece esse negócio de droga, de moralismo, de igreja, isso aí, cada um cuida da sua parte aí, cada um dá o seu jeito de cuidar da sua moral da melhor maneira, importante é o Estado não se meter nessa história toda, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser essa eleição, parece ser interessante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.